Olá meninas e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu sou índia, eu estou ótima e estou aqui de top 4 perfumes da Natura. Um pra cada estação do ano. Primavera, verão, outono, inverno. Você é cheirosa o ano todo. Ah, que maravilha, né? E falar cheirosa, você não é inscrito, não é inscrito, já tá cheirosa, já tá cheirosa? Ah, que maravilha! Sempre cheiroso, sempre cheirosa. Então bora lá comigo esse vídeo que tá maravilhoso, tá? Você aí, o ano todo cheiroso com a Natura. Primavera, vamos começar de primavera? Vamos então. Ilia Flor de Laranjeira, que maravilha, né? Ilia Flor de Laranjeira é um perfume aí bem gostoso, adocicado. A Flor de Laranjeira, gente, é uma flor que ela traz do sor, tá? Dependendo da forma que ela é trabalhada. E ela traz já um do sor nela. Então assim, é um perfume doce? É, um perfume doce, não super doce, né? É melado, não é o doce melado. Mas aqui a Flor de Laranjeira, ela é intensa. São muitas flores de laranjeira. Então traz aí um do sor, né? A Flor de Laranjeira é trabalhada de forma intensa. Portanto, ela traz esse do sor aí mais chamativo, digamos assim. É um perfume que marca a presença, deixa muito rastro. Então você aí, nessa estação maravilhosa que é a primavera, que já começa aí na estação das flores, que já começa a baixar um pouquinho a temperatura, que não tá tão verãozão mais, ele é super legal. Mas não precisa de muitas borrifadas, tá? Poucas borrifadas aí pra você usar durante o dia, dê poucas. É maravilhoso. Gente, ele é maravilhoso. É um cheiro muito gostoso. Delicinha demais. Pouquinhas borrifadas, você vai ficar cheirando o dia todo, porque tem uma fixação também e projeção bem legais, tá? O próximo aí, bora pro verão? Bora pro verão. Verão nós temos aqui, gente, o Biografia, o tradicional, tá? Essa seleção, gente, são poucos perfumes, né? Então, assim, se eu quero trazer um, quero trazer outro, não tem como, tá? São vários perfumes que dariam certo aqui nesse tema, né? Pro verão, por exemplo, tem vários, mas eu escolhi esse, que eu gosto muito dele. Acho um cheiro bem gostoso, bem fresco. Tem a nota de abacaxi, que eu sinto bem desde o início do Androidal. Esse tropical aí do abacaxi é um perfume fresco, tá? Perfume super versátil e super compartilhável. Você menino, você menina, que gosta de fragrâncias aí frescas, tão confortáveis, gostosas, super versáteis, se joga na fragrância, tá? Perfume não tem gênero. Perfume é você identificar-se com ele. Portanto, esse perfume aqui traz uma versatilidade, assim, gente, tremenda. Você pode usar durante o seu dia, temperaturas super elevadas, né? Tanto é que ele tá aqui pro verão, não é? Pro trabalho, pra festa, pra qualquer lugar, ocasião, situação aí que você tiver, tá? E pro verão, ele é simplesmente perfeitinho. Um perfume que agrada a maioria, um clássico já da natura, né? E pra você que quer conhecer perfume, gente, eu sempre trago pra você a Lecine. Isso, a Lecine te dá a oportunidade de conhecer perfumes nacionais, importados, contratipos, o fracinho é de vidro e ainda tem borrifador, que é pra você ter aquela experiência aí real com a fragrância, tá? A Lecine, gente, é maravilhosa aí com os seus decantes, né? Pra você evitar blide. Sempre deixa o link da Lecine pra você ir direto pra lá. E ainda temos o cupom de desconto, que você pode usar se você quiser um descontinho legal, né? Os preços já são maravilhosos, tá? Mas desconto é tudo de bom, não é verdade? Agora, vamos pro outono? Vamos pro outono comigo? Vamos! Aqui nós temos o Crisca Drama, que é já um perfume mais fechado, mais misterioso, né? Tem a nota de cacau, que é proeminente, você sente essa nota de cacau desde o início do Dry Down, mas é um perfume, gente, ó, que marca a presença, tá? Dei poucas borrifadas, se você for usar durante o dia, o dia aí do outono não tiver, ah, muito frio, né? Não tiver com a temperatura mais amena, tome cuidado com as borrifadas, tá? Dá pra usar tranquilamente durante o dia, gente. É só você maneirar. Porque se você der muitas borrifadas, daí ele pode ficar um perfume mais intenso, né? Pode trazer mais intensidade aí pra ele, e não é o caso que queremos. Um perfume bem gostoso, bem confortável, assim, que marca a presença. Eu diria confortável porque tem um cheiro, gente, aquele cheiro que te abraça, aquele cheiro que seduz, que encanta, que apaixona, né? Aquele cheiro apaixonante. Ele traz, sim, aquele lado misterioso, tá? Traz, sim, aquela pegada misteriosa. Se você gosta do cacau, tem o patioli também, mas não é patioli que fica aí muito aparente, tá? Na minha pele fica um patioli bem gostoso, é bem harmonioso, eu acho ele bem harmonioso, bem estruturado, bem redondo, dá pra você usar aí no outono tranquilamente, uma fragrância bem de outono mesmo. Eu falo de outono, assim, Natura já lembro dele, vou pegar ele pra mostrar pra vocês, né? Se você conhece, fala aí pra mim, tá? Se você gosta do drama, o que que você acha? Agora, bora pro inverno. No inverno, nós estamos no Uno Infinito, que é esse perfume aqui, tem ameixa bem proeminente, um cheirinho roxo, né? Um perfume poupudo, um perfume doce, um perfume intenso, portanto, o inverno é a cara dele. É a melhor estação pra você usar esse perfume aqui, o Uno Infinito, é no inverno, né? Estamos em temperaturas mais amenas, e daí você pode dar umas borrifadinhas a mais, não precisa de muitas borrifadas que você for usar durante o dia, durante a noite você pode carregar um pouquinho mais as borrifadas. É pra você que gosta de suculência, de perfumes suculentos, com esse cheirinho roxo, com ameixa que é bem poupuda aí, que ela é bem proeminente, de início, o droidal você vai sentir, porém, não entrega muita versatilidade, tá? Os perfumes pro inverno, geralmente, não entregam muita versatilidade, porque são aí, ou perfumes mais doces, ou perfumes mais amadeirados, ou amadeirados e doces, né? São perfumes mais intensos, mais pesados, digamos assim, mais fortes, né? Então, são perfumes que sim, você tem que tomar um cuidado, você tem que ter cautela, nas borrifadas, e quando usá-los. No inverno, a melhor forma de usá-los, e maneirando também as borrifadas, não precisa de muitas, tá? Como disse, a noite estiver bem friozinho, você pode exagerar um pouquinho, mas aí vai depender muito da sua tolerância pras fragrâncias. Se você já é acostumado com perfumes mais intensos, com perfumes doces, então você pode exagerar um pouquinho mais. Se você não tá acostumado, ainda não conhece, vá com calma nas fragrâncias, amadeiradas, as doces, né? Mais intensas aí, que são as pro inverno, tá bom? Pros dias frios, né? Que eu digo pra vocês. Agora, esse aqui, gente, não é tão pesado, né? É uma fragrância mais doce, é uma fragrância que tem uma certa intensidade, porém, não é aquele perfume fechado, aquele perfume super, né? É aquele perfume super sério, não é assim não, tá? Ele trata essa suculência, traz esse lado aí bem gostoso, bem agradável, o perfume pra você que gosta aí de perfumes doces mesmo, que dão água na boca, esse perfume ele é muito suculento, a suculência dele, o frutado dele é muito gostoso, então é pra você que gosta de frutados, roxinhos, doces, né? Você sente o doçor desde o licinho ao dry dar, você sente ele doce. E aí me conta qual o seu top 4 pra cada estação do ano, tá? Da Natura, quais que você colocaria aqui nesse top que eu fiz, tá bom? Quero saber aí tudinho, gente, deixa pra mim os comentários que eu gosto sempre aí de saber quais que vocês usam, primavera, verão, outono, inverno, tá bom? Não se esqueça do like, se inscrever no nosso canal Perfumada, quero você no Insta, quero você também no TikTok, quero você sempre aí juntinho de mim, um beijo especial pros meus inscritos que estão sempre deixando recadinhos que eu adoro responder, adoro bater papo com vocês, tá bom? Beijo!